Feliz dia das mães, é meu amor? Passando o dia das mães com a mamãe, né, Bote Granada? Porque os cachorros dão minha alegria na quarentena e fora da quarentena. E os meus filhinhos humanos estão bem, só que não estão aqui. Aqui é reservado para o grupo de risco. Euxinha, Botinho, Granadinha já se perdeu aí. Mas olha que tarde linda, não tem o que reclamar, né? Pegando sol, unhas feitas, coqueirinho. O Bougainville foi tosado. Olha, o cara metade do Bougainville, mas está tudo bem. Tem praião, mas o vento está gelado. E é aqui, olha, combina ou não combina? Combina, né? Veg Solution. Assessoria e consultoria. Vegana em tempos de quarentena, via web e internet. E a cachorrada, a outra metade, está lá em cima dormindo. Feliz dia das mães, com esmalte vegano e muito sol tostando. Go vegan! Coisa linda, esse Bougainville, apaixonado. E tapete de Bougainville também no chão. Feliz dia para todas do Brasil e do mundo!